Gente, será mesmo que agora, daqui pra frente, nós vamos ter o primeiro centro de deportação aqui na Alemanha? Ou será que isso tudo é apenas, novamente, é um papo? Porque nós estamos em frente de eleições estaduais em três estados da Alemanha Oriental? E será que isso tudo é uma bela de uma reação para não perder mais votos na próxima eleição? Ou será que mesmo isso vai acontecer? Mas, pelo menos, eu acredito que estão começando a planejar centros de deportação. E uma coisa que eu, particularmente, acho necessário para tentar dar conta do recado. De acordo com o Ministério do Interior, em Potsdam, o primeiro dos 300 de deportação irá, inicialmente, acomodar apenas refugiados que são legalmente obrigados a deixar o país e cujos pedidos de asilo foram rejeitados. É um início, né, gente? É um início que as pessoas precisam ser levadas para certas localidades para não poderem fugir outra vez e se esconder e a gente não achar mais. Eu acho que quem não tem direito de estar na Alemanha deveria sair, sim. Atualmente, não há planos para acomodar famílias, mulheres que viajam sozinhas, casais ou pessoas que necessitam de cuidados ou doentes no centro de partida previsto. A fazenda autoridade corrigiu primeiras informações do chefe do Cabinete Central de Imigração, que tinha afirmado, no início de abril, entre outras coisas, que os chamados desordeiros dos municípios, bem como os requerentes de asilo rejeitados, que cometeram crimes, também devem ser acomodados lá. Então, ali já houve de novo, né, porque foi publicado, né, então, pelo que eu entendo, o ministério já foi um passo para trás, né, para não dizer que essas pessoas também vão ser colocadas nesses centros de deportação, o que eu, particularmente, acharia justo, né, porque justamente quem comete crimes aqui, na verdade, deveria já no próximo avião ser levado, né, mas você sabe, né, que os seus próprios países desses cidadãos muitas vezes não querem aceitá-los de volta. Como aconteceu agora com a Turquia, falei para vocês ontem no vídeo de ontem, que a Turquia não quer receber os seus cidadãos de volta, gente, inacreditável, já que se trata de um país que faz parte da OTAN, um país que quer fazer parte da União Europeia, etc, etc, PP. O Ministério do Interior disse na segunda-feira que não era uma contradição. Se os chamados desordeiros dos municípios e os requerentes de asilo rejeitados que cometeram crimes forem legalmente obrigados a deixar o país, também poderão deslocar-se ao centro de partida. Vocês estão entendendo isso, gente? Se eles, os requerentes de asilo rejeitados que cometeram crimes forem legalmente obrigados, gente, a deixar o país. Quem comete crime aqui, ele não tem mais direito, gente. Ele não precisa receber um tratamento especial até que seja esclarecido que é oficialmente rejeitado. Inacreditável que a gente vê nessa nossa querida Alemanha. Que, na verdade, vai deixar de existir se tudo isso continua como está andando. Eu tenho cada vez mais certeza disso. Segundo o Ministério, o centro de saída será construído no local de um antigo quartel. São previstas 200 a 250 vagas em contêineres térreos com salas de estar, convívio, esportes e consultórios. Eles vão se acostumar a continuar lá, né, gente? Tão gostoso que vai ter tudo ali, centro de esporte, isso, isso, aquilo, convívio, etc. Pois é. E são apenas 200 a 250 lugares, gente. Nós temos, aparentemente, 300 mil pessoas que não têm direito de ficar na Alemanha. 300 mil. Eles fazem propaganda em cima do primeiro centro de deportação com 200 a 250 vagas. Então, realmente, eu vejo nisso também. Fico, na verdade, contente que existe um passo, mas esse passo é muito pequeno comparando com o número de pessoas que não têm direito de estar na Alemanha. Os custos, atualmente, estimados de planeamento, demolição, incluindo eliminação, ligação, construção, equipamento e comissionamento, ascendem a cerca de 10 milhões de euros. E vocês podem ter certeza que esses cálculos são cálculos mínimos, que, na verdade, isso vai aumentar e muito. O custo, normalmente, aqui na Alemanha, quando são calculados, normalmente, triplicam ou até mais, na maioria das vezes. Pois bem, gente, mesmo assim, o primeiro centro dos 10 está sendo planejado e, provavelmente, vai ser construído a partir de 2025. É, isso tudo não acontece tão rapidamente, né, não, 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 isso planeja, tal, até seja primeiro colocado, a primeira pedra, né, leva tempo, gente. É, por isso, muita gente não liga nem para as autoridades aqui e diz, não, até eles fizeram alguma coisa, eu já tenho tempo de estadia aqui na Alemanha, talvez até já consigo, sei lá, criar uma família, ter filhos, etc. Eles não vão conseguir mais me retirar daqui porque as autoridades trabalham bem, mas trabalham muito devagar. Eu posso entrar em contraprocesso a isso, etc, etc. Isso vai levar anos e anos. Eu não tenho medo de ir para a Alemanha, não. Forte pra gente, mano, coração, até no próximo absurdo aqui da Alemanha.